Música Mesmo sem te ver Acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer Quando o rei apareceu Quando quero Quando quero Rezenho toda a calçada Acabo de estender o jogo de construção E eu rabisco o sol Que a chuva falhou Quero que saibas Que me lembro Iria até que pudesses me ver És forte ainda Do que me faz forte Pra ser honesto sou um pouquinho Infeliz Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Lá vem Lá vem Lá vem De novo Acho que estou Gostando de alguém E é de ti Que não me esquecerei Quando quero Quando quero Quando quero Quando quero Eu rabisco o sol Que a chuva falhou Acho que estou Gostando de alguém Euектив Júpen O quê De novo De novo Ou Eu De novo